Puxa, bom dia, domingo de sol. Passamos muitos dias chovendo aqui no Rio de Janeiro, mas hoje nasceu um sol muito bacana, tá? Deu sinal de uma vida nova no pedaço. E essa vida é da Catarina, Catarina Ferreira, filha do Gabriel e da Fernanda. Seja bem-vinda, Catarina, para o nosso mundo estranho. Se você precisar do combate, nós vamos estar juntos. Seja bem-vinda. Tchau.